É ao vivo, é rima, é ao vivo, é rima, é ao vivo Vai, não vinha descendo no pau, travando a porra da jereca Vai, 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 não vinha descendo no pau, travando a porra da jereca Vai, não vai, tô rimando, tô rimando Ai, não vinha descendo no pau, travando a porra da jereca Vai, não vai, tô rimando, tô rimando Não vinha descendo não pau, travando a porra da xereca Vai, vai, tô rimando, tô rimando Agora vou botar uma letra, velho Sabe que essa porra dá mais firme no barco do que... É o vivo, é rima, é o vivo, é rima, é o vivo Vai, não vinha descendo não pau, travando a porra da xereca Vai, 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 vai Vai, não vinha descendo não pau, travando a porra da xereca Vai, não vai, tô rimando, tô rimando Vai, não vinha descendo não pau, travando a porra da xereca Vai, não vai, tô rimando, tô rimando Vai, não vinha descendo não pau, travando a porra da xereca Vai, não vai, tô rimando, tô rimando Música Essa porra dá mais firme no branco do que Música 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 Canal Funk Pra mim você é o mais pica danado Música